Os homens foram flagrados invadindo uma padaria para assaltar, isso na cidade de Vizalegre. A dupla foi presa momentos depois do registro das imagens, né? O Fantônio Peixe chega com detalhes pra gente aqui. É, você vai contar do caso aí de trás pra frente, que a turma já foi então... A polícia já pegou, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, dois cidadãos invadiram uma padaria na cidade de Vizalegre, apontaram armas de fogo para uma arma especificamente para a pessoa que estava no balcão, que é o dono do estabelecimento, e a partir daí anunciaram o assalto. A pessoa ficou até um pouco perplexa com essa situação e a partir daí entregou o dinheiro que estava no caixa, os suspeitos fugiram para o Matagal em frente à padaria. E com as imagens, é aquilo que você sempre fala, Nicomédi. É o jeito, a estatura, o porte, a forma como conversa. Então, olha aí as imagens. A roupa que as pessoas usavam, a arma que foi utilizada, uma arma de fabricação caseira. Então, com todas essas características, os policiais colocaram as informações, o Tenente Marden colocou as informações e o vídeo da câmera de circuito interno. E a partir daí, rapidamente, os policiais identificaram quem eram os suspeitos. E começaram as buscas. Foram até a casa de um deles. A mãe, consta a informação, que a mãe de um deles, inclusive, tentou devolver o dinheiro, os 270 reais. Veja bem, Nicomédi, 270 reais para a vítima. Mas os policiais, ainda assim, continuaram por mais de 12 horas as buscas, até que chegaram até os dois suspeitos. Eles foram, imediatamente, eles assumiram a participação no crime. Um terceiro, uma terceira pessoa, também foi levada à delegacia por supostamente participar de forma a esse crime de roubo. Mas o importante, Nicomédi, é isso. A polícia deu a resposta. Não deveria ter acontecido o crime. Mas, em se tratando do que aconteceu, a equipe do Tenente Marden trabalhou mais de 14 horas, em torno de 14 horas, para chegar até os suspeitos, prendê-los, recuperar, inclusive, o dinheiro. E fica a mensagem. Se você desafiar a polícia, vai parar na delegacia, Nicomédi. É, pode até reinar o silêncio. Mas não reina a inércia, Fantoni. Faltou você falar isso. Paz para a divisa alegre, meu amigo Fantoni Peço. Ô, Fantoni, aproveita aí, rapaz. Ontem, cometi um erro aqui, viu? Ato falho com o Vitor Cui. Vitor Cui, eu ia chamar para ele ficar na frente da câmera. Pede para ele entrar aí, Fantoni. Completou ontem 10 anos de TV Leste, rapaz. Eu programei ali de fazer uma homenagem para o Vitor. Quando eu fui ver, já tinha terminado os ao-vivos do Fantoni. Puxa vida. Chama esse moço para ele ficar aí na sua frente um pouquinho aí, Fantoni. Só para eu abraçá-lo aí pelos 10 anos de empresa. Ele não gosta de aparecer. Sabe que cinegrafista não gosta de aparecer na frente de câmera, não, né? Você sabe, você também é, né? Vocês acabam tendo que aparecer aqui. Então, transmita meu abraço a ele, Fantoni. Já que ele é muito tímido, moço que não gosta de aparecer, né? Transmita meu abraço a ele. 10 anos de TV Leste do Vitor Cui. Fenômeno. Ato falho meu aqui. Perdão, viu, Vitão? Anotei ali no meu script ontem. E, Nike, você escondeu meu script lá. Eu não achei o negócio.